Pessoal, esse é o vídeo mais triste que eu faço da história do canal, da minha história na proteção animal, pensei muito em fazer esse vídeo, pensei muito antes, mas é uma decisão difícil de ser tomada, uma decisão que me levou dias, a graça não está aqui porque ela não tem condição, mas eu peço a todos vocês que aceitem, porque eu tenho direito dessa escolha, porque a proteção animal, ela é uma questão voluntária, ela não é uma obrigação, ela é uma questão voluntária da minha vida, sempre foi, e eu tenho obrigação de dividir esse momento com vocês. Hoje, eu e a Grazi, nós estamos nos desligando completamente da proteção animal, nós estamos parando, nós não fazemos parte mais da proteção animal, nós estamos parando com tudo, nunca mais nós iremos resgatar qualquer animal, nunca mais nós faremos mais nada, nosso psicológico chegou no limite, nossas condições chegaram no limite, nós não aguentamos mais, fizemos tudo o que podíamos pela causa. Então agradecemos todos vocês e sabemos que vocês entenderão essa nossa condição e queremos desejar a todas as pessoas que estão na proteção animal iniciando, outras que já estão na proteção animal, que prosseguam fazendo um trabalho bonito e continuem resgatando e façam a sua parte. Muito obrigado a todos, e antes que eu me esqueça, não ache ruim com a gente, nós temos o direito de fazer isso, porque é um trabalho voluntário, nós não somos empregados em ninguém, de órgão nenhum político e apenas um lado voluntário. Viu gente, a falta que nós fazemos, o coração de muita gente disparou, as lágrimas não são reais, mas nós fazemos falta na proteção animal. Se nós parássemos hoje, muita gente iria sentiria sentir nossa falta. Então, gente, entenda que nossa ajuda aos animais é voluntária. Nós não vamos parar, nós continuamos na nossa luta, mas nós precisamos de todas as pessoas, da conscientização das pessoas, que nosso serviço é de formiguinha, a nossa luta é de formiguinha, e nossa condição é voluntária. Tudo que nós fazemos é voluntária. E quando nós precisamos da ajuda das pessoas, é porque nós não temos condição de fazer mais nada sozinhos. Então, ajude a gente, estenda as suas mãos, para que nós possamos continuar fazendo o nosso resgate, e a nossa ajuda aos animais. Porque nós temos tantos animais resgatados que dependem da nossa ajuda e sozinhos nós não conseguimos. E vocês sentiram agora, no coração, a falta que nós fazemos. E os animais sentem a nossa falta. Os animais sentem essa falta que vocês sentiram agora da gente. Só que eles não têm como recorrer a nós, se nós não temos a quem recorrer. Então, ajudem. O nosso pix está aqui na tela. Por favor, estenda as suas mãos e ajudem a gente a ajudar os animais. Não ache ruim da gente ter feito aqui esse comentário, gente. Mas é muito importante que vocês entendam e não achem ruim, porque a nossa ajuda é voluntária. Tá bom, gente? Nós amamos todos vocês. Não achem ruim desse tipo de joguinho que nós fizemos aqui. Porque isso aqui é o que acontece na vida de muitos protetores. Eles desistem e não comunicam ninguém. Tá bom? Obrigado a todos.